Olá meus amigos do canal Spook House Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente para mais uma análise espiritual O que eu trouxe para vocês e o que vocês trazem para mim? A tela verde da muerte Vocês me pediram semana passada para analisar alguns vídeos de minas abandonadas O que são minas abandonadas? São aquelas mulheres de final de festa que ninguém quer, largou num canto? Não, tio Spook, as minas abandonadas, aquelas minas fantasmas O que os mineiros acharam nessas minas? Eu não sei, nunca analisei uma mina na minha vida Minas no sentido de verdade, minas onde nós temos minerais que são escavados e explorados Eu não sei, essa aqui é o chamado The Horton Mine Follow-up Exploration of a Creepy Ghost-Fighted Mine Verão de 2014 É uma mina chamada The Horton Mine Não sei, falaram que é uma mina assustadora Não tenho a menor ideia, tem 8 minutos o vídeo Então vocês sabem que vai ser 3 horas de gravação a partir de agora Eu não tenho ideia do que vai ser Ele está lendo a barrinha aqui Mas vamos lá, vai ser de novo Tio Spook analisa em tempo real para vocês Eu não assisto esses vídeos Eu vou procurando na internet assim Vejo o assunto interessante Se vingar, vingou Então vamos ver The Horton Mine Follow-up Exploration Tradução Herbert Tio Spook Eu tenho escutado coisas sobre minas abandonadas Mas a Horton Mine Parece que tem muita coisa Em abundância acontecendo Principalmente sons estranhos E fenômenos físicos Inexplicáveis Este vídeo faz parte de uma parte final De um documentário De um túnel que eles Misterioso túnel Que eles estavam experimentando Evidenciando Vamos ver o que é isso Vai As well as ruínas The Horton Mine Ok, eu estou estando At the bottom Of the tailings For the Victorine Mine This is looking straight up The mountainside At all these tailings And The Victorine Mine Is up there On top of the ridge You can't see from down here Obviously And The Horton Mine Is over here To the right And That's where I'm headed And Just a real quick shot here Looking around At the Canyon Pretty spectacular Scenery up here Ok, the Horton Mine Still has some water Coming out of it You can see it Kind of poured up here Outside And Here's the Portal So Let's go check this out Seem que é um Drier than it was A year ago When I was last here Ok, just a few feet Farther inside the portal You can see the Yellow ventilation tubing That's still suspended From the Overhead And There's a Shot Looking down the tunnel Very dark Forboding Tunnel That's for sure Olha que louco Eles seguram as pedras De uma maneira Porque Para que não tenha Que ele não ceda And some of the Strapping Metal strapping Like right over there Has also come out So This tunnel Is very sketchy And it still has A very Very creepy vibe But We'll keep going forward And see what we can Find out about this tunnel Okay, just cross To where I thought The tunnel was drier But you can see my Footprint there I sank in Caramba Olha como é Lodoso O negócio A pegada dele Como afundou Pretty muddy Pretty muddy Pretty muddy This is how far I've come in There's the portal Okay I'm Further in Than I was A year ago Que legal Ele vai contar a história Da Horton Mine Ele foi escavado Em 1970 1980 Nossa, é profundo Uma Victory Mine I noticed that There was Outside the mine Was a Borehole That they had drilled And I believe That Is the ore pass That Connects up With this tunnel They 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 Dunked that ore pass So they could Dunk the ore down it And then have it Tram down this tunnel Out there To the outside So this tunnel Was simply A transport tunnel And I heard It goes back 600 feet And if I make it All the way To the back We should be able To see the Shaft coming down Through above That's about That's about A 900 foot Shaft Going up To the surface At the Victory Mine What did that Okay The tunnel continues Forward there And I've reached The first little Alcove here Off to the left Right here A little dugout area That's an avlice And you can hear Down there What sounds like A lot of water Dropping Or falling into the tunnel Don't know if the video Is picking that up Or not Okay Right here In the tunnel The water's A little bit deeper And It seems like Underneath the surface There's A hard substance It must be Some sort of Mineral build up You just want to See it there Around that rock It's like A mineral Kind of a build up And That just continues And the water is flowing I can see it right there So it's not stagnant water Which can be a problem With an abandoned mine So if it's stagnant Better to have flowing water And there's a portal And all those chains Okay We're getting deeper Here is some kind of Backfield area On the other side of the tunnel More ventilation tubing Here Here I never I've done Analyse Of a Minna Like It's curious Well Vamos lá Todos Os lugares Têm Espíritos Tem Não tem como Fugir disso O mundo Espiritual Ele nos Acompanha Beleza Então você Tem o seu lado Material Ou seja A sua existência Na matéria E o mundo Espiritual Que te Acompanha Alguns Tem o mundo Espiritual Mais a Frente Outros Tem mais Atrás mas a maioria acompanha lado a lado, um lado para o espiritual, um lado matéria, um lado espiritual, um lado matéria. Seria mais ou menos eu rezo e eu trabalho, ganho meu dinheiro e continuo rezando. Beleza. Todos os lugares acabam tendo essas criaturas que são uma distorção do mundo espiritual. Então, nós temos, obviamente, os espíritos, mas nós temos outros tipos de criaturas que advêm o quê? Da energia ruim gerada por entidades, por pessoas que faleceram, viraram espíritos ruins, que viraram sombras e a partir daí se tornam criaturas como obsessores e aí esses obsessores vão se transformando em criaturas mais perversas, que aí entram outras classes de criaturas que aí são mais agressivas, que elas tenham sua natureza mais bestializada e que podem realmente influenciar a nossa vida. Podem influenciar a nossa matéria, podem influenciar a nossa saúde física, mental, emocional, podem gerar traumas espirituais, podem afetar completamente nosso mundo espiritual, nos deixando cegos, nos fazendo acreditar que realmente não existe nada, minha vida é completamente pura, limpa, eu não tenho problema espiritual. Ou aqueles que adoram, né? Não, minha casa não entra energia ruim, imagina, eu sou completamente puro, celestial, sou completamente, sou um deus encarnado na Terra, né? Tem aí gente que adora isso, tem alguns youtubers que são assim e que dizem que na casa não entra nada, imagina, não entra nada, nem um peidinho, a gente pega lá fora para que não entre aqui, né? Então é assim. Isso não difere da análise dessa mina. Essa mina aqui, obviamente, tem criaturas ruins, tem criaturas do submundo que vivem lá dentro, ok? Então vocês vão ter obsessores, bestiais, passando, porque é um lugar onde eles vão se esconder. É um lugar onde eles vão ficar e andar normalmente, principalmente que é um lugar afastado, é um lugar inóspito, é um lugar onde poucas pessoas vão adentrar. Então eles ficam lá, tá? Nesse caso, tem aqui dentro da mina? Tem, tem. Nós temos nitidamente um, dois, três, quatro, cinco. Nós já temos cinco criaturas pesadas dentro da mina. E logo na entrada, naquele corredorzão à esquerda, que é onde vai dar esse túnel, nós já temos um bestial fêmea que fica olhando para ele. Eles não gostam da entrada de pessoas, eles não gostam da presença de pessoas lá dentro, porque intimida e os coloca em uma questão muito tênue entre o que esse cara está fazendo aqui, o que ele quer da gente, o que nós somos. Eles começam a entrar em conflitos de energia. Então na hora que esse cara vai entrando, ele vai irritando essas criaturas. Claro, ele é um cara que está mostrando a mina, ele não está tendo, ele não está indo atrás de fantasmas, ele está mostrando uma mina abandonada. Ele não tem nada a ver com essa história, ele não é um caçador de fantasmas e muito menos um sensitivo. Ele pode sentir arrepios? Pode. Ele pode começar a sentir correntes de vento? Pode. Aí são as percepções do corpo de energia dele. Então vai chegar uma hora que ele vai falar, cara, o negócio aqui não está legal, eu estou me sentindo estranho, estou me sentindo observado, estou me sentindo incomodado. Que é reações mais básicas do corpo de energia de uma pessoa, que é o que vai acontecer com ele, não tem como escapar. Logo aqui na entrada, você já percebe que tem algo estranho olhando para ele. Ele entrou, provavelmente o corredor é à direita. Que engraçado, aqui tem uma energia dela. É isso aí, ele foi, ele entrou à esquerda e depois à direita. É isso aí, aqui está o lugar onde ele entrou, ele foi até o final, aqui já é a entrada esquerda. Olha aqui, que engraçado. O pessoal que é sensitivo do canal, que eu sei que tem muitas pessoas que gostam de sentir as energias, né? Tem gente que gosta muito disso. 5 minutos e 54 nesse vídeo, vocês têm a percepção que tem alguma coisa nesse canto. Na verdade, não é que tem, teve. Algumas criaturas, o corpo de energia delas torna-se tão intenso, tão forte, que os médiums conseguem detectar essa presença. Só que ela é presença vazia, você atravessa essa energia. Aqui você tem uma energia que você atravessa. Na verdade, não é ela. A criatura já está para lá. É como se ela andasse, ou flutuasse rápido, e essa energia ficasse. Então, ela fica e depois ela esvaire e some. É um registro que essa criatura esteve lá. Então, os médiums, eles podem se enganar. Eles podem, né, falar, cara, eu sinto alguma coisa aqui. E não tem. Mas é que o registro dessa criatura ficou lá. Então, os médiums têm essa percepção. É falho? Não é falho. Mas é que tem que ser muito bom. Tem que ser um clarividente muito legal para poder identificar dizendo. Cara, aqui não é nada. Podem ficar tranquilos. Não, mas tem alguma coisa aí? Não tem. É uma percepção do espectro dessa criatura. A percepção do espectro dessa criatura está aqui. Ela é vazia. Você consegue transparecer ela. Se eu estivesse lá, provavelmente eu ia mostrar para vocês que dá para atravessar a mão nela. E ela não faz nada. Nada. Porque a criatura já está para cá. Ela correu para a direita. Muita água, muita água. Ela correu para a direita. 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 É, o minério ele cai ali, o que for, o ouro, o minério, e aí vai para um carrinho e o carrinho leva lá para fora da mina. Ela fica aqui, ó. 7 minutos e 39. A percepção que vocês vão ter é que essa criatura fica aqui, ó. Exatamente perto da porta, que seria uma porta, ela fica nesse lado. Ele nunca ia conseguir detectar essa criatura, essa criatura não ia conseguir chegar perto dele, por quê? Essa criatura está com muito medo. É engraçado isso, né? É uma criatura que o comportamento dela é bestializado, mas ela tem receio das pessoas. É como se... É. É como se as pessoas, essa pessoa em si, tivesse sofrido um grande trauma na vida, uma decepção com alguém. É curioso, mas aí torna-se a última lembrança dela. É. Então tá bom. O que acontece é o seguinte. É. Muitas pessoas morrem e os últimos traumas tornam-se as lembranças fundamentais no seu perispírito. Então, quando a gente morre por um trauma, uma decepção ou alguma coisa que não é legal para nós, isso fica. Então vamos supor, essa pessoa, quando ele morreu, né, ela não tinha uma fé, ela não tinha uma crença, ela não teve a capacidade de se desapegar das coisas mundanas do planeta e voltar até Deus. Então Deus largou ela aqui para que ela pudesse passar por esse estado de liberação sozinha, tá bom? Isso acontece. Já tá no meu canal vários vídeos sobre isso, tá? Os inscritos conhecem, já assistiram tudo isso. Muito bem. Você vai indo para sombras, você vai se transformando numa pessoa voltada à escuridão. Então, o último trauma que você guardou, por exemplo, se foi uma decepção amorosa com alguém, uma perda muito grande de alguém que você amava, e você perde completamente a sua fé, a sua esperança mediante a isso, a última lembrança dela vai ser que o ser humano a magoou. Tá? Então, quando ela morre, ela se volta às sombras com essa última lembrança do que aconteceu na vida dela. A mágoa das pessoas, a mágoa do ser humano, os traumas gerados pelo ser humano. Então, esse tipo de criatura, tá? Na hora que você se aproxima, ela gera um frenesi que ela foge. Por quê? Porque ela vai lembrar que foi você que magoou ela. Um ser humano. Então, ela fica ali nas sombras com muito medo de você. Então, você não vai conseguir se aproximar dessa criatura tão fácil. Tô falando dessa em específico, tá? O corpo de energia dela vibra essa emoção. Então, nós, clarvidentes e sensitivos, porque a minha base é a sensibilidade da energia, eu consigo captar essa sensação e eu transformo essa sensação na percepção. Então, eu tenho essa percepção de que ela teve esse trauma e ela se esconde com muito medo. Esse cara nunca vai conseguir chegar perto dela, porque ela foge. Ela não consegue, ele não vai conseguir pegá-la. Ou, claro, tô falando se ele fosse um caçador de fantasmas. Ele é só um explorador de mina. Ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Mas, uma pessoa médium, uma pessoa sensitiva, nunca iria conseguir atrair essa criatura para perto. Tá? Nunca. Ia precisar das técnicas que eu trabalho, ia precisar de artifícios para poder trazer essa criatura e aí sim, levá-la até Deus. Mas, coitada, é uma criatura que apanhou muito, muito em vida. Muito em vida. Dá para perceber isso. Que judiação. É um rádio, alguém está chamando ele pelo rádio. Ou alguma coisa assim. Ele está preocupado porque tocou alguma coisa lá. Ah, bobagem. Aviso, baseado nas minhas impressões e nas minhas condições, eu recomendo que ninguém entre na Horta Online. Tá bom? Tá bom. Mas, o interessante é o seguinte, para nós. Todo lugar tem espíritos. Desde uma mina, até qualquer lugar tem. Ok? A gente nunca vai poder dizer, neste lugar não existe nada. Porque sempre vai ter. O mundo espiritual, eu já falei isso em vídeo, mas ele trabalha com várias camadas. Então, nós temos a camada dos espíritos, esses espíritos familiares, tá? E esses espíritos brincalhões, que a gente conhece, que são espíritos bobos, tá? Espíritos familiares são espíritos muito simples, que qualquer médium consegue sentir, tá? Então, eles ficam perdidos aqui e a tarefa é levá-los de novo a Deus. Beleza. Mas, dentro dessas camadas, você vai tendo uma inteligência funcionando. Então, obsessores e bestiais, eles já não têm essa percepção. Mas, além do reino dos bestiais, nós temos armadilhas pesadas. Que qualquer casa, principalmente de qualquer pessoa que se diga toda poderosa e que nada entra na sua casa, entra. Não tem como escapar disso. Não tem. Essas criaturas são completamente ardilosas. Elas são inteligentíssimas. Elas realmente, quando querem alguma coisa, elas entram na casa. E elas têm um discernimento, coisa que o bestial não tem e o obsessor não tem. O que é o discernimento? Eles têm a consciência. Eles já adquirem a consciência do que tem ao redor, quem você é, o que ele é. Essa consciência do mundo das sombras, ou consciência do mundo ruim, das energias maléficas que podem fazer mal ao ser humano. Eles podem fazer mal? Podem. Eles podem fazer o que eles quiserem. Eles já se desvincularam completamente de Deus, da conexão divina que Deus tem com o ser humano e eles agem agora de maneira livre e inconsequentes. Porque, afinal, quem é Deus para julgá-los? Se Deus não os recolheu, imagina julgá-los e condená-los. Então, eles fazem o que eles querem. Ok? Já entrei em várias casas que eu mesmo olhei e falei, bom, tem isso, isso, isso. Na hora que eu faço o procedimento que eu aprendi com os tibetanos do ritual de expurgar essas energias ruins, eles aparecem, porque o véu cai. Na hora que eles aparecem, eles dão risada dizendo, você me achou. E isso aconteceu na casa do senhor Mohamed. Lembra lá na casa de Jundiaí que eu fui fazer limpeza? Eu não havia identificado aquela última criatura. Mas na hora que eu toco o sino, o véu cai, ele apareceu. No final do corredor, olhando para a minha cara, dizendo, você me encontrou, você me achou. Eu falei, putz, ferrou. E aí, para se tudo, tem que fazer direto um processo brutal de retirada dessas energias. Entendeu? Então, o procedimento é isso. O mundo espiritual é cheio de armadilhas. Então, tomem cuidado com o que vocês fazem. Tomem cuidado com as suas aventuras em certos lugares inóspitos. E aceitem. A casa de vocês precisa ser purificada. Claro que precisa. Mas, infelizmente, vocês têm que zelar pelo equilíbrio natural de seu lar e entender que essas energias, elas podem trafegar. Mas, se elas perceberem que não existe nada de interesse, elas vão embora naturalmente. Tá? Limpem a casa de vocês. Equilibrem a casa de vocês. Mantenham o ambiente equilibrado em termos de emoções, de pensamentos, de atitudes. E essas criaturas ruins, elas vão olhar, entrar e verificar que não tem nada de atrativo. E vão embora. Mas, o vídeo é curioso. Só para a gente poder fazer essa análise do que realmente tem dentro de uma mina. Eu achei curioso aquela criatura. O medo que ela estava era muito, muito forte. Dava para sentir daqui o medo dela. É. Tá bom. Achei interessante essa experiência. Eu vou buscar novos vídeos sobre minas abandonadas para ver realmente quais são os tipos de criaturas que se escondem dentro desses buracos da terra. Bom, muito obrigado a todos de coração. Obrigado aos novos inscritos. Obrigado a todos que estão apoiando o canal. Tem muita novidade vindo. Tem muita coisa legal vindo para vocês. Muito obrigado a todos os meus amigos. Muito obrigado membros da família. E de coração, vejo vocês nas próximas análises. E bons sustos para nós. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti